Música Bem-vindo à Deep Dive Dubai, a piscina de mergulho mais profunda do mundo que atinge uma profundidade superior a 60 metros num salto direto para os recordes mundiais do Guinness. Estamos aqui na Deep Dive Dubai com a instrutora Olga. Olga, vista da superfície, esta parece ser uma piscina perfeitamente normal. Confia em mim, não é normal. Deixa-me mostrar-vos. Vamos. A piscina contém 14 milhões de litros de água e equivale a 6 piscinas do tamanho olímpico. Por segurança, existe uma câmara hiperbárica para 12 pessoas pronta para tratar a descompressão e outros problemas de saúde. 56 câmaras subaquáticas cobrem todos os ângulos da piscina. Com o sistema de filtragem tecnologicamente mais avançado da região, são necessárias 6 horas para filtrar a água. Acabámos de passar sobre um poço de mergulho absolutamente espantoso. Pode dizer-nos o que torna esta piscina tão especial? Ao contrário da maioria das piscinas profundas no mundo, esta piscina é realmente uma cidade afundada e está cheia de toda a tecnologia mais recente, além de ser um local fascinante a explorar. Há 56 câmaras subaquáticas com som até 15 metros para que possamos comunicar consigo ou tocar música. E depois há também um habitat subaquático que quer que veja 6 metros. Pode subir e falar um pouco com Olga na parte seca. O Dubai é uma cidade que se situa na linha costeira. Há um oceano sem fundo mesmo ao lado. Por que é que isto era necessário? Dá uma contribuição muito grande à indústria do mergulho a nível mundial, mas também aqui no Dubai. O melhor sítio para mergulho fica bastante longe. Ainda há um dia inteiro de condução para trás e para a frente. Isto vem proporcionar um ambiente ideal mesmo ao lado da cidade, 365 dias por ano com condições perfeitas para mergulhar. Esta piscina é mais para mergulhadores experientes ou para qualquer pessoa? Na verdade é para toda a gente. Tentámos realmente ter em mente todo o espectro da experiência para as pessoas que nunca tinham estado na água e queriam apenas mergulhar os pés. Mas depois também queríamos uma experiência realmente atraente para mergulhadores experientes e ainda proporcionar um local para atletas, mergulho livre e outros poderem treinar aqui. Mencionou que quando estava a desenhar a piscina pensou que isto era diferente de qualquer coisa que já tivesse visto. Quanto tempo demorou a criar algo assim? Foi um grande esforço de equipe e agora estamos muito entusiasmados por partilhá-lo. Existe alguma área que me recomende ir ver? Precisa de levar o carro para dar uma volta, por isso não sai. Pode deixar a Olga conduzir. Podiam discutir sobre isso. É muito divertido. Sim, vou atir novamente com a Olga para ver o que mais podemos ver. A piscina tem 27 altifalantes para enviar mensagens a mergulhadores ou simplesmente criar um ambiente com música. Dois habitats subaquáticos podem ser encontrados a 6 metros e a 21 metros de profundidade, permitindo aos mergulhadores subirem à superfície dentro de um espaço de ar seco. Só quando nos aproximamos do topo do poço de mergulho é que vemos o verdadeiro tamanho desta enorme piscina. Apesar de flutuarmos na água, uma estranha sensação de vertigem instala-se. Quanto maior a profundidade a que os mergulhadores vão, mais sombrio se torna o cenário. É a forma perfeita de treinar mergulho em águas profundas. Esta foi a minha primeira vez no mergulho. Como principiante, não tenho quaisquer qualificações na modalidade, mas continuo a achar a experiência extraordinária. Um pouco de orientação da instrutora permite-o explorar ao máximo a descoberta da piscina no primeiro mergulho. Esta é uma ótima forma de medir a profundidade do seu potencial. Fiquei impressionado com a atenção aos detalhes e com a criatividade nesta aventura subaquática. É definitivamente uma experiência a repetir para, a cada visita, conhecer um pouco mais esta cidade em profundidade. Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto